Papito, irmão, vocês não vão acabar esse jogo hoje não, gente Que peito foi esse? Que peito foi esse que eu quase me acho Que peito foi esse? Que peito foi esse que eu quase me acho Papito, pelo amor de Deus, que tiro foi esse? Pode, 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 menino, isso é uma ameaça Que peito foi esse, abençado? Que peito foi esse, tu tá cagado? Que peito foi esse, abençado? Que peito foi esse, derrubou um bocado? Não dá, é muita albumina na dieta É ovo todo dia Não dá, tô com dor de rabica Vou peitar na cara das inimiga A caatinga não passa, que cheiro de carniça Esse peito é uma arma, então melhor sair da mira A caatinga não passa, que cheiro de carniça Esse peito é uma arma, então melhor sair da mira Não dá, é muita albumina na dieta É ovo todo dia Não dá, tô com dor de rabica Vou peitar na cara das inimiga Toma, toma, é melhor você correr Se você não correr Se você não correr Você vai morrer Que peito foi esse, abençado?